Uma manhã agradável de sábado, aqui em 13 de maio, quero ver a temperatura agora, dia 26 de agosto, a temperatura 17 graus. Que manhã agradável e uma ação linda aqui acontecendo, que é o sorteio da APAI. Estou com o Paulo Camargo, que é o presidente da APAI em 13 de maio. O que se trata aqui hoje? Nesse sábado, além desse sorteio, que a gente sempre afirma a transparência da nossa instituição, estamos sorteando em praça pública a realização do sorteio de uma televisão, prêmios em dinheiro e camiseta do Grêmio Internacional. Mas o mais importante é o andamento do nosso pedágio do carinho nas ruas da nossa cidade. Onde a comunidade, de uma forma carinhosa, prestativa e compreendendo o movimento, tem apoiado e feito um belo trabalho ajudando a nossa instituição. Esse pedágio que já é uma tradição da APAI aqui no município e muito abraçado pela sociedade. Isso, com certeza. Além disso, nessa semana nós estivemos fazendo o nosso pedágio do carinho em São José do Inacorá também. E é importante isso, porque também o quadro, uma integração e uma interação entre os nossos colaboradores, o nosso CPM, o nosso clube de mães, com a sociedade, de certa forma, acaba conhecendo um pouco mais a nossa escola. Então, externando, de certa forma, como o senhor disse, os feitos pela APAI aqui no município, que atende quase 20 cidades do entorno, em diversos serviços, que apenas a APAI tem o conhecimento, também conhecido como know-how, para oferecer. É, nós, dentro do nosso quadro de colaboradores, a APAI possui toda a gama de serviços na área de saúde, assistência, psicologia, educação, assistência social. E isso demanda de recursos, demanda de um trabalho árduo, diariamente. E a nossa diretoria, a qual eu represento aqui, voluntariamente procura desenvolver o trabalho e buscar captar recursos com apoio sempre do poder público, do poder legislativo, dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Enfim, é um momento, assim como o Galdênio News, tem sempre se colocado à disposição, todos envolvidos numa causa para atender mais de 210 famílias que frequentam diariamente a nossa instituição. Diretora da APAI, Nadir, fazendo aqui as ligações, esse aqui é o encerramento de uma ação entre amigos. Sim, nós estamos aqui na Praça Henrique Becker Filho, onde há poucos instantes, acompanhado por vocês, pela imprensa também, da Rádio Colonial, o sorteio da ação entre amigos, promovido pela APAI de 13 de maio, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a qual a gente agradece a todas as pessoas que colaboraram conosco. Com esse gesto de carinho, a nossa gratidão a todos, então, que adquiriram suas cartelas, né, e concorreram, está aí o sorteio dos prêmios, estamos tentando nos comunicar com os ganhadores para que venham até aqui retirar. Que beleza. Simultaneamente está acontecendo o pedágio aqui nas principais rótulas da cidade. Estamos também nas principais rótulas da cidade, pedindo a contribuição do cidadão, das pessoas que estão circulando hoje por 13 de maio. Um gesto de carinho de uma doação de qualquer contribuição é bem-vinda, porque todo esse trabalho, toda essa doação, vem para que a gente possa cada vez oferecer um serviço de melhor qualidade. Nós estamos numa era que é digital, poucas pessoas andam com dinheiro de papel e moedas no bolso. E quando andam, dão com aquelas moedas bem pequenininhas, aquela que a gente leva para o padre na missa de domingo. As pessoas também podem fazer doações de maneira digital, online, através do QR Code. Está aqui no nosso vídeo e está também nas postagens das reportagens de 13 de maio no Galdério News. Gostaria que só destacasse a importância de, ao longo do ano, fora dessas ações pontuais, as pessoas pudessem também se mobilizar nessa ajuda à instituição que tem um baita de um trabalho oferecido. Com certeza. Tem várias formas que os cidadãos, que as pessoas podem contribuir com a APAI. Nós temos o nosso carinhoso Bingo SOS APAI, que a pessoa pode buscar e contribuir com R$ 30,00 mensais e concorre a 16% desse valor arrecadado em prêmios. Que todo mês a gente faz o sorteio nas emissoras de rádio, na Rádio Colonial, na Cidade de Canção, muito tranquilo, a transparência desse sorteio. Nós temos também a campanha da Nota Fiscal Gaúcha, onde a pessoa cadastra seu CPF, também está ajudando a APAI. Ela pode fazer sua doação, sua contribuição também, quando ela faz o pagamento do seu imposto de renda, quando faz a declaração completa. Em vez de mandar esse recurso para o governo federal, pode destinar para a APAI, que estará nos ajudando. Bem como qualquer doação que qualquer cidadão, qualquer pessoa queira fazer, pode fazer através do PIX, do Care Code. Tudo é bem-vindo. A nossa instituição só tem a agradecer. Se ela chegou até aqui, esse ano completando 54 anos de trabalho, graças ao trabalho e à contribuição, quem desenvolve a APAI é a comunidade. Me fala um pouquinho lá da instituição, do Portão para Dentro. Muitas crianças atendidas, não apenas crianças. Mais de 211 pessoas com deficiência intelectual e autismo, que nós temos, que atendemos, fora as pessoas com deficiência auditiva. Circulam mensalmente em torno de 2 mil pessoas lá dentro que recebem atendimento. São quantos profissionais lá trabalhando? Nós hoje estamos com uma equipe de 81 profissionais, médicos, várias especialidades. Nós temos otorrinolaringologista, médico-psiquiatra, neuropediatra, neurologista adulto, médicos clínicos gerais, professores, psicólogos, assistentes sociais, fonaudiólogos, terapeuta ocupacional, professores, psicopedagoga, o pessoal da equipe de serviço, de trabalho administrativo, de apoio, para que a gente possa manter todo esse serviço. Uma instituição que precisa ser feita toda a limpeza, duas vezes diariamente, pelo fluxo de pessoas que lá circulam, a gente sempre procura oferecer um serviço de melhor qualidade para a comunidade. E cabe ressaltar que tudo isso é gratuitamente. É gratuitamente, é pelo SUS, é muito tranquilo. Ninguém paga nada para estudar em nossa instituição. Maravilha. Parabéns por essas ações e por ter esse magnetismo, essa liga com a sociedade que participa efetivamente. Com certeza. Nós só temos a agradecer que a comunidade realmente abraça a Pai. Ela está conosco lado a lado. É gratidão. E juntos somos mais. Todos somos mais. Nós temos aí imagens desse dia de pedágio. Eu quero conversar agora também com o vereador Antônio, que é colega de comunicação também, grande parceiro dessas ações. A gente se auto-enquadra aqui na imagem para a gente ficar bonito. Bonito amanhã aqui com essa ação. Exatamente. E ter a oportunidade de contribuir com a Pai, né, nesse pedágio que está sendo realizado no município de Três de Maio. E nós acompanhando também o sorteio da ação Entre Amigos. Eu vi você ali ligando para a galera que ganhou e tal. Exatamente. Estamos aí entrando em contato, auxiliando, para que os contemplados, os sortudos venham retirar os seus prêmios. Mas a maior premiação é poder ajudar, contribuir com a escola Ellen Keller, a Pai, que contempla e atende mais de 200 alunos. É verdade. E diga-se de passagem, né, são alunos de menos de um ano, até cerca de 60, 70 anos. Inclusive, vereador, contribuindo para a inserção de muitos desses no mercado de trabalho. As empresas abraçam esses profissionais que saem preparados dentro da Pai. É verdade. Tem as empresas que entenderam esse chamamento, estão contribuindo, dando a oportunidade para o mundo do trabalho. E é uma ação louvável. E essas pessoas especiais da Pai, elas fazem um trabalho muito bacana nas empresas, onde elas têm a oportunidade. Então, é oportunidade de ajudar, porque a Pai tem uma administração séria, onde a gente sabe para onde vai os recursos. E a Pai sempre abre as portas para quem quer conhecer a Pai. Então, tem essa possibilidade de ver onde é o investimento. E outra situação, aproveitando o momento, quem puder auxiliar, existe também o Bingo SOS a Pai. R$ 30,00 por mês e ainda tem o sorteio de prêmios. São 16% rateado entre quatro prêmios, que contemplam aí os... Todo mês acontece? Todo mês acontece. E apenas R$ 30,00 para auxiliar, contribuir com a Pai. Como você disse agora há pouco, o importante não é ganhar o prêmio, o importante é participar desse movimento da sociedade tresmaense, não apenas. São 17 municípios em todo mundo. É, vem cerca de duas mil pessoas por mês, no município de Tras de Maio, que a Pai presta auxílio. Então, um trabalho prestado pelo SUS de graça, as pessoas ganham o aparelho. Então, tem que cumprimentar a Pai pelo trabalho, pela administração, pela gestão que está implementando. Mas, isso tudo tem custo. E somente com o auxílio também da comunidade para complementar, não é, essas despesas todas. Outra ocasião, eu conversava com gestores municipais, eles diziam que, se não fosse a Pai, teria-se um problema para a saúde pública e até para a educação pública, porque poucos quadros de municípios têm essa expertise para atender alunos com necessidades especiais. É, a gente tem se posicionado na comunidade e com o apoio e com as necessidades e as demandas que aparecem. E, na medida do possível, a gente tem o apoio também dos diversos ramos de profissionais voltados e necessários também para um bom atendimento ao nosso público, aos nossos usuários, às nossas crianças. E isso, para nós, aumenta também a responsabilidade. E que bom que o poder público está olhando assim para a nossa instituição, porque temos que fortalecer cada vez mais as nossas relações. O senhor disse aí que tem recursos públicos das três esferas, mas são insuficientes. É importante esse envolvimento da sociedade? Com certeza. Os recursos que nós buscamos e que a comunidade sempre, é uma gratidão que a gente tem e reconhece, a comunidade apoia e precisa, porque esses recursos fazem parte da nossa contabilidade, do nosso orçamento, para ajudar a custear as despesas que lá não são poucas. E os desafios cada vez aumentam mais. Durante essa reportagem, temos aqui na tela, em algum canto aqui da tela, o QR Code, que é o Pix da Pai. Você que está assistindo em qualquer momento, pode mirar aí a câmera do seu celular e fazer a sua contribuição, seja qualquer valor. O importante é o ato, o gesto. Exatamente, porque além da prerrogativa de as pessoas poderem utilizar até 6% do seu imposto de renda devido na pessoa física e 1% na pessoa jurídica, as pessoas voluntariamente podem, através do QR Code, fazer depósitos para auxiliar a nossa escola. Parabéns pelas ações e pelo envolvimento. Obrigado a vocês, o Gaudanio News, e estamos sempre à disposição. E obrigado, comunidade, mais uma vez. Gratidão é que nos fortalece e nos une. Legenda Adriana Zanotto